Você tem roupas, sapatos e outros objetos em casa que não usa? Continua aqui comigo para ver uma solução para crescer e ajudar os outros. Este é o Bazar da Igreja da Lapa em Salvador, um dos mais antigos da cidade, localizado dentro da Igreja da Conceição da Lapa. No bazar, as roupas são vendidas a preços populares, destinadas às pessoas que realmente precisam e não têm condições financeiras. Mas não se trata apenas de roupas. Qualquer produto que possa ser usado e traga alguma utilidade pode ser vendido aqui. Mas afinal, o que é um bazar? É um espaço onde as pessoas podem doar itens que não utilizam mais, para que outras pessoas possam adquirir-los a um preço acessível. É uma forma de reutilização, contribuindo para a sustentabilidade e a diminuição do desperdício. A importância dos bazares vai além da simples compra e venda de objetos usados. Doar é um gesto de amor, e é incrível ver quem é beneficiado por essa atitude generosa. Em primeiro lugar, você se beneficia ao praticar o desapego e demonstrar amor ao próximo. Ao doar seus itens, você libera espaço em sua casa e promove uma sensação de leveza e gratidão. As pessoas que não têm condições de comprar produtos novos são diretamente beneficiadas. Elas têm a oportunidade de adquirir roupas e outros objetos de que precisam, renovando o seu bem-estar e autoestima. As obras da igreja também são beneficiadas pelo bazar. O dinheiro arrecadado contribui para o sustento dessas obras, permitindo que continuem ajudando pessoas e comunidades em diversas áreas. Portanto, participar de um bazar é muito mais do que uma simples transação comercial. É uma forma de promover solidariedade, sustentabilidade e transformação social. Ao doar e comprar no bazar, você se une a um movimento de amor ao próximo e ajuda a construir um mundo melhor. Deus abençoe. Deus abençoe.